Salve galera da Elysium Guides, beleza? Michibane de volta com o sétimo episódio de Sanseya, Ongon, Densetsu, Kanketsu Ren Ou os Cavaleiros do Zodíaco, né? A Lenda Dourada Parte Final, lançado para NES, Nintendinho 8-bits Ou clássico Nintendo, né? Ou clássico Nintendo Entertainment System Então vamos lá galera, no último episódio, dar uma resumida pra vocês Passamos pela Casa de Libra, né? Na qual salvamos o Yoga de Gelo Eterno com a espada da armadura de ouro de Libra Depois teve a batalha na Casa de Escorpião do Yoga contra o Miro E chegamos aqui na Casa de Sagitário, então vamos lá Vamos escolher o Seiya Vamos botar aqui 430 de Cosmo, 410 de Vida Nessa fase aqui vamos tomar cuidado com os Grinds, porque os inimigos dão bastante dano É uma fase com, como eu posso dizer, um layout chato Os buracos complicados, os arqueiros chatos pra caramba Então vamos tomar cuidado com o Grind Fazer um pouquinho só e já vazar, não deixar o HP ficar baixo, senão a gente se ferra Vamos lá, 410 de Vida Tomar bastante cuidado, como eu disse aí, com o Grind, dar uma reforçada 410 de Vida 410 Aqui 410 Beleza Cuidado com o Grind aqui Ó, os inimigos lançam esse golpe chato aí Então vamos tomar cuidado com eles, ó Mais esses que pulam, são chatos pra caramba, né Só mais ou menos aqui, ó, a gente impede eles de... Ele até pula, mas não chega por cima da gente, né Mais os da esquerda que são chatos pra caramba, né Vamos lá, fazer um pouco de Grind, a pedra começou a cair reta Vamos dar no pé Essa aqui quase me atingiu, cretino Começou a cair, vambora Mata os inimigos e vai embora Olha, pode ver, ó Chato pra caramba, vem perseguindo, dando esse golpe chato aí Dá com a pedra Tem mais uma partezinha, mais ou menos, aqui, ó O inimigo é chato, ó Fica esquivando ali Ó, vamos ficar por aqui A pedra começou a cair reta Vamos dar no pé E a coisa aqui é tensa, galera Aqui até dá, ó A gente fazer um Grindzinho aqui Que a pedra cai no buraco, ó Os inimigos também, né Tô conseguindo acertá-los Bom, 2,800 Tá bom, galera Vamos deixar quieto Essa fase é bem arriscada, né Fica moscando Cuidado com os arqueiros Vamos pular pra cá, pessoal Cuidado com a pedra Tomei Aquele arqueiro ali é bem chato Vamos ver, ele fica perto da gente Dá um dano alto Vamos acertar ele aqui Se eu conseguir tomar outra pedrada Eu, ixi, vacila, hein Outra pedrada ainda Acabar com o arqueiro o mais rápido possível Daqui, ó Já vamos pular lá pra frente Beleza, aqui mesmo Vambora Agora, pessoal Esqueçam o Grind O que a gente pode tentar É um pouquinho Lá na parte da Da casa de Sagitário Mas não vamos nos prender a isso A gente vai se ferrar bonito Beleza Ainda bem que aquele cara não me sentiu A pedra me acertou Aqui a gente tem que tomar cuidado com o pulo A parte é chata A plataforma ainda cai pra ajudar, né Tudo a nosso favor Vamos nessa Vamos lá com esse cara chato aqui Mais um Beleza, mais um buraco ali Já estamos chegando na casa de Sagitário Aqui vamos aproveitar, né Pegar um desenho maroto aqui De olho no HP, como sempre Vamos, vem pra cá Desce aí Vamos descendo aí, galera Vamos colaborar Vamos colaborar com o Seiya Vamos lá, vamos descendo Vamos descendo Tem um cara que insiste em pular em cima de mim, né Descontenta em mim de frente Jogar a lança, né Quer pular em cima Vamos lá A pedra não começou a cair reta ainda Vamos aproveitar Começou É hora de vazar Obrigado por virem até aqui, rapazes Sei que posso confiar a vida de Atena a vocês Um grande mal vindo do santuário Deseja por fim Por fim a vida dela Eu fiz o que pude para protegê-la Mas apenas O meu poder não foi o suficiente O Aiolos, né Mas agora ela está Rodeada por vocês Verdadeiros heróis Eu confio a vocês A vida de Atena E a armadura de ouro de Sagitário Aiolos Nós juramos protegê-la Mesmo que isso custa as nossas vidas Muito obrigado Acontece toda essa cena, né E essa foi a casa de Sagitário E é isso, galera Vamos aqui continuar aqui Vamos para a casa de Capricórnio Bora lá Vamos aqui escolher o Shiryu Que é ele que luta contra o Shura, né Vamos deixar o HP dele aqui 599 E 599 Também O Cosmo, né Cosmo e a vida Em 599 Vamos lá Vamos fazer um gradezinho Levando que essa fase Também é chata Pra caramba, né Chata pra boneco Como diz o Parceiro aí O Rogério O Fabri Vamos lá Também aqui 599 Engraçando bastante Sétimo sentido, né Tem uma reservinha boa Vamos fazer mais um pouco De grind aqui Vamos lá 500 Beleza 599 Agora sim Então vamos lá Vamos fazer um grind Os inimigos são aqueles mesmos Share-ups Da fase anterior, né Vamos ficar daqui Mais ou menos nessa posição A gente já impede ele pular Olha, ele aparece na tela Ele já toma Toma Nenhum aqui da esquerda Beleza Vamos pra aqui A gente tá de boa Baixada, né Pra não tomar esse golpe Aí Toma, cara chato Epa, começou a cair reto Vamos dar no pé O dano aqui também É alto Podem ver, ó Sai pra lá Sai pra lá, inimigo E vamos Pra essa parte Que a gente tem que pular Essas plataformas Vamos lá, então Partezinha minha chata, né Tem, tem que ter Nesse arqueiro Cretino Pra atrapalhar, né Vamos lá Pular aqui Mesmo esquema Toma, isso aqui Acertei bonito, hein Vamos lá Tranquilo Vamos lá, tranquilo Não tem mais inimigos aqui Aqui deve pra gente até fazer um grindzinho Vamos focar aqui Nesse da direita mesmo Da esquerda Acabam se matando ali, né Olha, esse aqui pulou, né Filho da mãe Vamos lá, vamos pular Opa, sai pra lá Não vai encostar em mim, não Vamos pra cá Ali não teve jeito É inevitável, né Aqui não dá também Sai pra lá, inimigo chato Vamos esperar a pedra Vamos esperar a pedra, né Aqui, galera Que é a mesma plataforma Terrível da fase de Capricórnio Da casa, né Vambora Agora vamos deixar pro grind Aqui perto da casa de Capricórnio Aqui até dá pra fazer Um grindzinho, galera O problema é a galera Que tá se matando ali, né Isso que atrapalha O nosso grind Sai pra lá, toma Vamos ficar aqui mais ou menos Perto do pilar, ó Aqui é uma boa posição Se não fosse pela maldita pedra, né Vamos ver onde ela cai certinho Um grindzinho aqui, ó Agora ela quebrou Dá pra entender isso aí, né Tem uma hora que ela cai buga Tem uma hora que ela cai quebra Vamos ficar aqui, ó Beleza Aqui já é um pouco mais seguro, né Exceto pela lança daquele cara ali, né Chato, né Toma Opa, começou a cair reta Vamos dar no pé Aqui também é um lugar bom Fazer, ó Grind A gente atinge eles de longe, ó 4.000 do sétimo sentido Beleza E a pedra não nos atinge Por enquanto, né Vamos lá, galera É um pouco chato isso, né Mas isso ajuda muito Muito, muito Demais até Com a Batalha com os cavaleiros de ouro, né Vamos avançando Vamos lá Vem vindo aí, galera Vamos colaborar aí com o Shiryu Perguendo aí o seu sétimo sentido Vai pra lá Quase Opa, não sei o pé reto Vamos dar no pé Sai pra lá Sai Sai pra lá Vamos lá Aqui já é a casa de Sagitário Vamos aproveitar o Grind aqui, né Mais um esqueminha de Grind Bora 4.240 Vamos pegar de olho, né Na pedra, mesmo esqueminha E aí, galera Nesse meio tempo Foram reforçados pra vocês Deem uma olhada aí Nos projetos dos outros parceiros Aqui da IG Todos estão fazendo um trabalho Bem legal aí Magnus Taurus Zed Hunter Da Dozen Gamer E o Nubero Kael E o Rogério Fabio E agora vamos vazar Deem uma olhada nos Projetos deles Vamos lá E o Shura Você irá pagar pela fuga Dos seus amigos Vai se arrepender De ter me conhecido O quê? Então você pode aumentar Sua vida e seu cosmo Antes de uma luta Usando o seu sétimo sentido Vamos colocar aqui 599 Não, não Opa Explorando aqui Vou deixar aqui 599 Aqui também Se quiser poder aumentar mais Pessoal Eu que não quero aumentar mais Pra economizar também O Nosso sétimo sentido Opa Beleza Vamos lá Lutar com o Shura Cólera do Dragão Vamos lá Shura Recebe aí Opa Não defendeu Ótimo Agora vai vir com a Excalibur Vamos ficar esperto Tomou o golpe Tentar esquivar Provavelmente não consegui É, não consegui Olhem o dano Galera disso Olhem só O cara é cruel O Shura Defendeu Ainda infeliz Ha 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 Seu nível de poder É desprezível Não consegui Me esquivar Nossa Olha Olha o dano Galera Ainda mais uma Cólera do Dragão Nele Ele vai nos nocautear Faz parte Ele defende O cretino Ah Seu nível de poder É desprezível Tentar esquivar Aqui Tomei bonito Olhem só Galera Massacre Né Tarei desse lugar Seu túmulo Então toma A Shura Cólera do Dragão Aí Pelo menos tomou Essa Não sugou nada Meu cosmo Tá minúsculo Não acertou Beleza Shiryu não Vou morrer aqui Mais uma Cólera do Dragão Tomou Não sugou nada Né Também Tentar esquivar Aqui Não deu Galera Caixão Pro Shiryu Né Agora a cena Né Incentivo Mestre Desculpe Por desobedecer Você Pretende usar O golpe Do último dragão Que pena Meu caro Shiryu Por favor Leve seu cosmo Sua vida Com o sétimo sentido Então Bora galera Vamos topar 699 699 Cosmo e vida Isso aí Vamos usar Então O último dragão Né Vambora Vamos torrar O nosso cosmo Nosso sétimo sentido Aqui né Beleza A gente faz Grind Acredito que Os 3.000 Vai sobrar Vai sim 3.200 Tá ótimo É vamos lá O que é chato É isso Pessoal Vocês tem que Ver aí né Ficar vendo Acelerar Não acelerando Eu enchendo O cosmo E a vida Mas é isso Vambora Agora sim Vamos pra ação Que é o que interessa Agora voltamos Pra luta com o Shura Não pode ser Sinto um poderoso Cosmo Vindo desse cavaleiro De bronze É Shura Agora vamos usar O último dragão Último dragão Olhem o dano Que vai dar nele Galera Vai ser bonito Ó Eita Nós Olha aí Que cruel hein Nossa Excalibur Vamos ver Tomar que ele é Acertou Maldito Vamos lá Último dragão De novo Toma Se defendeu Ainda pra piorar A situação né Ha 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 O seu nível de poder É desprezível Vamos ver se agora Eu consigo escapar Beleza Consegui Último dragão Não vai escapar A Shura Não adianta Vamos lá Vamos sugarmar Uns 200 dele Vamos ver Nossa galera É dano demais Olha só Excalibur Acertou Acertou Cretino Mas sugou pouco Vamos lá Será que a gente finaliza ele nesse Vamos ver Olha Vamos lá Na torcida Na torcida Na torcida Já era Meu Deus Shura Na verdade Adeus pros dois Como acontece no anime Quem assistiu Vai se lembrar Shiryu E eu vou finalizando o vídeo Por aqui Agradeço a todos Que estão acompanhando Aquela variação de sempre Galera Se gostaram do vídeo Deixe seu like Comentem Compartilhem Favoritem Isso nos ajuda muito No canal Na divulgação No crescimento do canal Valeu A mesma força de vocês E se inscrevam Na IG Para receber atualizações De nós Todos os membros Valeu pessoal Um abraço a todos Até o próximo vídeo Fui